Programa Campo e Negócio. Oferecimento Sistema Faeng Senar Minas. Trabalho e liderança. Ação e estrutura. Tecnologia em produção. Laboratório Central. Cuidando da saúde de sua família. Bom dia, está no ar mais um programa Campo e Negócio aqui na nossa TV Alterosa, a TV que o Mineiro vê. E hoje nós vamos passar a cavalgada tradicional de Padre Libério em Leandro Ferreira. E tem também queima do alho em Nova Serrana. Confiram! É isso aí. Bom dia, dona Hélène Valadares. Tchau, boiadeiro. Bom dia, pessoal. Bom demais. Tchau. Um dia você levou o coletivo no shopping? Como é que é? Conta pra gente. Já gostou? Acredita, compadre. A mulher é seus moços. A mulher é seus moços. Tchau, não. Esse final de semana nós temos que ir no shopping. Nós temos que ir no shopping pra se ar, né não? Ver o firme, né? Jogar um broliche. Ah, assuziada. Tchau jogando um broliche. Imagina que trem. A atração total do meu pai do céu. E ela foi, né? E quando nós chegou no shopping lá, andando pessoal, o pessoal andando. Não é que travei na mão dela assim, andando em casarzinho de Moundrada. Assim e tal. Aí virou pra eu e falou, Tchau, eu acho lindo. Eu acho lindo ser um casal igual nós dois andando em pleno shopping de Moundrada. Eu acho lindo isso, Tchau. Eu acho lindo. Aí lógico, se eu te largar, você sai comprando tudo. É lindo mesmo, velho. Não é não, Maran? Sou esperto ou não sou? É lindríssimo. Lindríssimo. Que tem inteligência, Tchau. Sou você mesmo, Tchau. Tudo mesmo, Tchau. Tchau, eu fui lá em Luz na exposição na semana passada. Eu quero mandar um abraço pro Denis, um abraço também pro Vinícius Marques. Ei, gente boa, viu? Não, e tem também o nosso locutor Marcos Araújo, que tá arrebentando, viu, Ele? Tava lá também fazendo a locução. Parabéns, viu, Marquinhos de Luz? Marcos Araújo. Grande pessoa, viu, Didane Barbosa. Parabéns. Você é demais, viu? Você, Mauro Silva, essa turma é muito boa. Galera da barraca do Muvuca, estrela do Indaiá. Muvuca, muito obrigado, viu? Você recebeu aí muito bem, viu? Muvuca que faz a barraca, faz aquele macarrão na chapa, o tropeirão. Faz a Muvuca. É, faz a Muvuca, viu? Grande Muvuca, a turma toda aí que curte o programa Campo e Negócio toda sexta-feira. Um abraço também pro Luciano da Guariba, da Companhia Bonanza de Rodeio, e pro Bardone do Dino e Gênio, que eu encontrei com ele lá em Formiga. E da Dona Idê, lá da Santa Terra, viu, Tião Boiadeiro, São Gonçalo do Pará. São Gonçalo. Dona Idê, manda um abraço pra Dona Idê aí. Abraço pra Dona Idê, viu, lá de São Gonçalo. Dona Idê, um abraçado aí. Pra Edinha, pra Graça, pra Neuza, todo mundo de São Gonçalo na queima do Alho. Foi show de bola, viu, Tião? Bom demais, não foi? Parabéns. Nós fizemos aqui a mídia no programa Campo e Negócio e mais de duas mil pessoas pra ajudar na construção da igreja, lá do lado dessa casa, do lado do gato encolhido. Certo, do ladinho do gato encolhido, o pessoal tudo ajudando. O Reginário também tava lá, o Reginário. Um abraço. É isso aí. Tião, vamos ver a queima do alho lá em Nova Serrana, como foi? Não, verdade, vamos passar a cavalgada do Padre Liberi primeiro, né? Vamos lá. Rodrigo, vamos ver a cavalgada do Padre Liberi. Padre Liberi, vamos realizar com o Padre Liberi. Roda pra gente, Rodrigão. Estamos aqui na ponte da amizade, cavalgada do Padre Liberi, Leandro Ferreira. Tá aqui o nosso prefeito Leandro Ferreira, Helder, Admaro, vice, prefeito de Bom Despacho. Aqui é exatamente o encontro do Rio, Bom Despacho, Leandro Ferreira. Gostoso, né? Mais uma troca de bandeira e vamos pra cavalgada e aí confere no Padre Liberi. Muito obrigado, deputado, pela presença, né? Na comemoração da 29ª Cavalgada do Padre Liberi, né? E dessa vez tá muito organizada e nós vamos trabalhar pra que cada vez ela fica mais bem organizada, né? Que transforma de verdade uma cultura religiosa. E é, viu? Já tem o quinto ano consecutivo que eu venho montar da cavala. Pega o cavalo do Enilson, tá ali em Pitangui, do Taquim, e vem, viu, Fernando? Bom demais, né, prefeitão? Excelente, deputado. É uma realização de duas prefeituras que têm trabalhado em conjunto. Isso também. Para atender ao turismo religioso que é a cuja fé nessa região é muito forte. A fé em Padre Liberi. E pra nós tem sido uma alegria ver como esse ano foi particularmente bem organizado, né, prefeito? Funcionou, tem funcionado tudo muito bem até agora e temos certeza que continuará funcionando bem até o final. Bom demais, demais. Gostoso, né? A gente tá aqui em Leandro Ferreira, nesse Rio Bonito, e a gente uma fé do Padre Liberi. Eu também quero parabenizar os dois prefeitos, o Helder e o Fernando Cabral, pela administração deles, acho que foi muito bom, muito bonito esse encontro e agradecer que ano que vem seja melhor ainda. É demais, nosso vice-prefeito. É, Helder? Eu quero só acrescentar, né, que a parceria faz a diferença, né? Bom Despacho sempre foi nossa parceira. Em 2000, quando o rasteiro era do prefeito Leandro Ferreira, aqui existia uma ponte caindo aos pedaços, né? E nós entramos numa parceria com o Bom Despacho do mesmo tamanho, né? E hoje essa ponte tá aqui, ó, fazendo a diferença aqui pra essa Cavalgada do Padre Liberi. Que bacana, Juliana, nossa candidatura de CEP, tá ali o rasteiro, a turma todo que quer. Juliana, conta pra gente, é um sonho mesmo, realizando a cada ano, né? Um sonho, viu? A gente tava andando muito triste, de uns 10 anos pra cá, quando a gente chegava aqui, não tinha nada a ver com a nossa Cavalgada da Fê. E atendendo pedidos, Antônio Ferreira, Bené Pião, nosso e tudo, e nós conseguimos que aparecesse um prefeito em Bom Despacho, Fernando Cabral, e atendeu o nosso pedido e nos ajudou, e a polícia militar também, a prefeitura de Leandro Ferreira sempre colaborando, sempre nos ajudando. Isso mesmo, quando a junta das prefeituras em comum acordo pra fazer a Cavalgada, faz, né, Juliana? Ô, Lipim, vem cá, conta a história pra nós. Esse homem tem 7 dias que tá no campo, gente, andando a cavalo. Bom demais, Lipim, mais um ano. Muito bom, mais um ano. Nós somos uma turma Belo Horizonte e Betim, que a gente sai da Companhia do Cavalo, de Betim. Esse é o nono ano que a gente vem montado. Tem 29 anos que a gente vinha só no dia da festa. Agora a gente vai fazer nove anos que a gente vem montado. Tá de parabéns. Agora sim, agora nós estamos com um local de Cavalgada maravilhoso, estrutura, famílias. Então, de parabéns. Nós que somos da parte cavalística, entendeu? Fabiano já conhece essa turma nossa há muitos anos, então estão de parabéns. É isso aí, vamos continuar que todo mundo vai vir. Cada dia aumenta mais as comitivas. Com esse homem aqui até na praia nós já chegamos a cavalo, viu, Gé? Nós saímos de espera feliz e chegamos lá em Castelhano, tem bom, tem bom. Vê o Marco, que é a cavalada mineira, tem bom demais. Chega pra Carrasteiro, preparando já pra passar lá no sacado. Já passei lá mais cedo e agora passa de novo, né? É uma boa tarde a toda. Essa Cavalgada agora, parece que agora tomou rumo de Cavalgada. Aqui é uma cavalgada, a Cavalgada da fé, nós fazemos isso pelo Paribério. Então vamos continuar. Estamos aqui na Ponte da Amizade, Leandro Ferreira e Bom Despacho. Nossa turma de Pitangui, Leandro Ferreira, nós saímos da comitiva da avó, que é a avó da Enilce. Enilce, bacana, né? Mais um ano junto, já é o quinto ano consecutivo que a gente veio. Você me empresta esse cavalo chique e a gente vai tocando. É o quinto ano que nós temos a presença sua aqui, mas isso é uma tradição de pai pra filho e tem mais ou menos 25 anos que eu venho na direita. Então é um prazer, a comitiva da avó tá sempre aqui. Bom demais. Tá aqui. Agora nós temos até a comitiva, a comitiva da avó. Sai lá da casa da avó e vem embora. É o maior prazer da gente, né, Tolandino? A gente agradece, assim, a força que você tá dando aqui pra Leandro Ferreira. Bom despacho, você entende? Então o povo quer isso. Você olha hoje, mas é que hoje é jovem, você entende? Que não quer deixar cair a cavalgada. Quer sempre levar ela ao fim igual ela vem aí, você entende? Muito obrigado, Tolandino. Obrigado, tá aqui. Obrigado. E o importante aí, gente, ó, as cavalgadas agora tá tendo respeito com os animais, isso é muito bacana. Não tem mais aquela bebida igual no passado, né, que nem se vende. Então isso é muito bom, né, porque daí faz com que a gente vai tranquilo, seguindo o caminho, rezando, papai do Libero nos abençoar e dar um ano aí cada vez melhor pra gente. E Nilson, isso é bacana também, né? Isso é muito bacana, né? A cavalgada, o intuito dela é a fé, então a gente vem, né, reza e deixa a cerveja depois da cavalgada. Depois da cavalgada, depois é que desarriar o beijo. Então vamos lá, que tá na hora, o povo já tá chamando, nós vamos montar e vamos seguir viagem, porque tem um caminhozinho bem bom pra gente ir ainda. Programa Campo, negócio aqui, ó, da Ponte da Amizade. Bacana, viu? Muito obrigado, Nilson. Vamos falar dos nossos eventos aqui, pega a caneta e anota. De 12 a 15 de julho, tá acontecendo já essa semana a Super Leite, né, lá em Pompéu, show de bola, nós fomos a quarta-feira, né, foi muito bacana. Foi a abertura, né, inclusive teve a palestra, né, da Rações Futura, do confinamento do bezerro, aí com o Puro Grão. Parabéns à Rações Futura, fazendo um ótimo trabalho aí, viu, Fabiano? Tem também essa semana, viu? A Festa do Tomate em São José da Varginha, louro a galera toda, nós estamos chegando aí, hein? Tem a Expodores, também nós vamos lá, e vamos estar na Queima do Alho, a exposição de Axe, Michel, Tuma toda, Joãozinho, Prefeito Denil, estamos chegando também, aniversário de Axe, inclusive no domingo. De 20 a 23 de julho, a Expo Piuí, que é grande show, viu? Um abraço todo aí para o presidente Ronaldo de Piuí, e a Bessa está fazendo, muito bacana. E de 27 a 30 de julho, a Expo Samonte, também em Santo Antônio, Santo Antônio do Monte, com o Eduardo Costa, Luan Santana, de 10 a 13 de agosto, Festa do Café em São Francisco de Paula. Então são as nossas exposições, né, Dona Elana? Muitas exposições, né, Fabiano? Fechando o mês de julho aí, cheio de exposição, que vem agosto também assim, né? É isso aí, vamos para o intervalo? Vamos lá, compadre! Puxa o intervalo, e vem comigo! Vem o intervalo! Puxa aí, Guadalupe! O que é confiança para você? É trabalhar em um local que preza pela qualidade e capacitação da sua equipe. Confiança é ter um laboratório moderno, que sabe valorizar o cliente. É ter a segurança e qualidade nos resultados de exames dos meus pacientes. Laboratório Central, desde 1976, cuidando da saúde de sua família. Nova Matriz, na Praça da Catedral, em Divinópolis. Sindicato dos Produtores Rurais de Pompel apresenta Oitava Super Leite, o maior evento do agronegócio do Centro-Oeste Mineiro. De 12 a 15 de julho, no Parque de Exposições de Pompel. Oitava Super Leite, sua oportunidade de fazer ótimos negócios. O agronegócio não para de crescer em Minas. Mesmo diante de tantas dificuldades, emprega cerca de 4 milhões de pessoas no campo e na cidade. movimenta comércio, indústria, pesquisa e transporte. O setor responde por 43% das riquezas de Minas. É pela qualidade de vida dos mineiros que trabalhamos tanto. Sistema Faeng. Senar Minas. A união e a força do campo. A Via Euro, sua concessionária Volkswagen para Divinópolis e região, apresenta os lançamentos mais esperados do ano. Novo Gol e Novo Voyage 2017. Com novo design, interior moderno e conectados como nenhum outro. Conectados a você. Na Via Euro, você tem toda a linha Volkswagen com os melhores descontos para empresas e produtores rurais. E mais, cobrimos qualquer oferta comprovada da concorrência. Vem negociar conosco e saia no seu Volkswagen Zero. Via Euro, a via de acesso ao seu Volkswagen. Você, produtor rural que não está satisfeito com a produção de seu rebanho e tem medo de mudança, faça com a dupla Gino e Geno. Vem para a Rações Futura. Amigo pecuarista, seja também um artista igual o Gino e Geno. Depois que estamos usando Rações Futura, os nossos boizinhos, é só gordura. Nos nossos bolsos, só nota verde pura. Venham para a Rações Futura. Rações Futura. Tecnologia em produção. Voltamos com o programa Campo e Negócio. Em nome da bompe, porque se é bom, é bompe. Então está aqui o papel higiênico, tem papel toalha, papel guardanapo. Nós vamos para Nova Serrana, na queima do ar. Vamos lá, de bompe para Nova Serrana. Roda para a gente, Rodrigo. O Gama Campo e Negócio chegou aqui na queima do ar, em Nova Serrana, para arrecadar o lado dos idosos. Muito bacana a ação. Está aqui o Nilce, está aqui o Britinho, a turma toda aqui da fartura, de Nova Serrana. O Nilce, bom, né? Poder ajudar uma festa tão legal. Bom demais, Fabiano. Todo mundo está ajudando, todo mundo participando. E vamos ver se não é recado de irmão para a Vila, porque a Vila está precisando. E todo mundo que puder ajudar, o que passa um ano, pode vir. E obrigado pela sua presença aqui. E obrigado pelo seu programa, que ajuda o povo da roça, que está precisando demais. Porque ninguém está olhando o povo da roça mais, né? Só você que está olhando. Obrigado, meu. Vem cá, Britinho, conta pra gente. Já serviu muito caldo de mandioca aí. E hoje nós trabalhamos ontem o dia inteiro, trabalhando. E foi um trabalho com muita vontade, pra ajudar. Porque se todo mundo liga, igual está todo mundo aqui, vai ser bom demais. Maravilha isso aqui pra nós. Todo mundo gostou. Tudo. Onde vem a foda? E todo ano que vem está firme de novo. Todo mundo gostou. O tempero, o tiragoso na frente aqui, o caldo. Todo mundo controlado. E o melhor tempero é o amor, né? Está aqui os meninos servindo, servindo a mandioquinha pra turma toda. Eu quero mandar um beijo pro Tchão Boiadeiro. A Tchão Boiadeiro. Aqui você querido, Tchão Boiadeiro. Turma boa demais, segurando a festa, é a turma da Casa da Sopa, que vai contar um pouquinho do trabalho. Conta pra nós o trabalho, como é que é. A turma da Sopa já tem 21 anos de andamento. Nós somos 23 mulheres que comandamos a Casa da Sopa. Com oficinas pedagógicas, com brincadeiras, com curso de informática, jiu-jitsu, pintura e várias outras atividades. Muito, muito, muito gratificante. Vem cá, fala pra nós aqui. A Kempzy é minha filha. É, é verdade, é verdade. Eu já estive lá na nossa casa. Conta que a gente está gostando de participar da água. Muito bom, muito gratificante. E hoje a queima do ar foi boa? Foi ótima e gratificante pra todos nós que estamos trabalhando em prol de toda a comunidade. Foi tão boa que ano que vem, nós já estamos contando uns dias pra gente voltar. E eu cheguei aqui, você está com a mão na massa. E com amor pra fazer na comida igual. Com certeza. A gente faz com muito amor para ajudar o Lar Vicentino. O programa Campo e Negócio está aqui na queima do ar pra ajudar o Lar Vicentino. Anderson ao meu lado, Anderson Timóteo. Bacana, né? Poder ajudar, tá aí, mas uma festão dessa qualidade. Verdade. Não é a primeira vez que eu já venho com você. Alguns anos já muito bom. Cada vez mais a festa mais organizada, melhor. Sucesso total. Muito bom, muito bom. Parabéns a todos. Tudo aí também. Todo mundo. Prefeito Eusebio esteve aqui participando. Marcelo, nosso secretário, a sala nova aí, né? Estão realmente mostrando aí que o pessoal da indústria, do comércio, pode contar muito com a evolução aí no Novo Serrano, né, Marcelo? Com certeza, Fabiano. Dia 9 do 6, a inauguração da Sala Mineira do Empreendedor. E todos vocês estão convidados a participar desse evento. É isso aí, o programa Campo e Negócio aqui em Nova Serrano, na queima do ar. Parabéns a todos de Nova Serrano. E o programa de hoje vai fazer uma homenagem ao meu grande amigo Robert Barrupo, que na sexta-feira faleceu no acidente de carro. Robinho, lá no céu o céu está alegre. Nós estamos com uma saudade tremenda. Então toda a família, muito conforto do programa Campo e Negócio. Esse jovem, nessa liderança da juventude, 23 anos, morreu precocemente, mas viveu muito bem com a gente, sempre alegre. E que o Robinho possa passar essa mensagem de alegria, de paz, de conforto e de mudança no cenário político, mudança nas pessoas. Robinho, muito obrigado por ter deixado que toda a família Campo e Negócio e o gabinete do deputado Fabiano Tolentino pudesse te conhecer e trabalhar com você. Para a família, muito conforto. É o abraço do programa Campo e Negócio e homenagem a essa grande figura que passou por nós trazendo alegria, Robert Barrupo, o vereador eterno, é o vereador no céu. Um grande abraço a todos e com muito pesar que a gente despede aqui com homenagem a essa pessoa fantástica, o Robinho. Grande abraço a todos e o pesar do programa Campo e Negócio. Programa Campo e Negócio Oferecimento Sistema Faeng Senar Minas Trabalho e Liderança Ação e Estrutura Tecnologia em Produção Laboratório Central Cuidando da Saúde de Sua Família Canteira Com licença